Vamos começar, aí eu vou até repetir aquela primeira pergunta que eu te fiz na quarta-feira. Como é que você tem aproveitado esse tempo de quarentena, né? Porque a gente não pode estar treinando, tem que evitar o máximo contato. O que você está aproveitando para fazer? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu não sei se eu tinha respondido na última live, porém eu estou utilizando essa quarentena para continuar evoluindo, né? A gente não pode querer arranjar a quarentena como uma desculpa. Sempre a gente tem que estar arranjando alguma forma de evoluir, arranjando uma forma de estar sempre na frente. Até que a gente vê, às vezes, né? Eu estou utilizando esse tempo para estudar mais, eu estou utilizando esse tempo para agregar um pouco mais com o meu inglês, agregar um pouco mais com o meu conhecimento. Não só com a minha forma física. A minha forma física, é claro, eu estou tentando manter, porque faz parte do atleta, mas eu também estou tentando agregar o músculo que a gente mais usa, né? Que é a quarentena. Então, eu estou tentando arranjar formas de evoluir, seja ela estudando inglês, seja ela treinando um trio, às vezes, com o meu pai, fazendo uma partezinha física ali no tatamezinho mesmo, ou procurando formas, tipo, estudar sobre negociações, sobre gerenciamento de academia. E a coisa com o atleta tem que saber, realmente. E assim, na parte física, assim, porque tem que até usar um pouco da criatividade, né? O que você tem feito para usar um pouco da criatividade para manter o treinamento físico? Então, eu, geralmente, quando eu estou treinando normalmente, eu faço sempre um treino de jiu-jitsu, faço a minha musculação, né? Como a quarentena acabou, que a gente perdeu a musculação, por exemplo, perdeu o treino junto com aquele pessoal todo, então, eu estou tentando manter, pelo menos, o técnico e a preparação. Então, eu faço meus treinos com o meu pai aqui em casa mesmo, a gente pegou, tem um espacinho aqui na frente de casa, então, a gente bota os tatames, faz os treinos técnicos, que é o trio, que é importante também. A gente continua, às vezes, quando a gente pega e faz um rolinho ali para fazer, pelo menos, para manter a movimentação em dia, eu faço a minha preparação, mas é a minha preparação meio que circuito. A gente tenta fazer os movimentos com o peso corporal, a mente, fazer os treinos de pegada, estabilização de quadril. Então, eu acredito que ainda estou evoluindo. Esse eu acho que sempre é o pensamento, sempre evolui de alguma forma. É isso aí. E em relação à sua dieta? Você estava dando uma olhada ser vegetariano, não é? Isso, isso. Eu sou vegetariano, faz uns 5 meses. E como é que você optou, assim, por seguir esse caminho? Porque outros atletas estão seguindo, né? Existia um preconceito grande, achava que isso não podia no meio ali do atleta, mas viu que era um tabu, que podia ser quebrado. Tem outros atletas que estão seguindo. Como é que você decidiu tomar esse caminho? Então, eu optei pelo vegetarianismo, por decisão do meu pai e da minha mãe, né? Que a gente pegou... Foi uma decisão, na verdade, da família toda. A gente pegou, pensou assim... Pô, a gente já não estava se sentindo muito bem comendo carne, já não estava muito alegre por isso, por conta de uma perda que a gente teve. A gente pegou, a gente tinha dois cachorrinhos, acabou que pegaram a doença. A gente faleceu, a gente ficou bem triste. Então, a partir daquele momento, a gente estava comendo carne, mas já não estava se sentindo muito bem. Aí, a disposição da família toda, a gente pegou e falou, pai, bora testar a dieta vegetariana? E a gente foi pesquisar um pouquinho mais, né? Para saber se para um atleta seria legal isso. Então, a gente ficou meio que no meio-meio, porque tinha pessoas que falavam que não era bom, tinha pessoas que falavam que era bom, tinha gente que concordava, tinha gente que discordava. E acabou que eu, o meu pai, a minha mãe, a minha família toda, a gente é mais daquele estilo, a gente testa, se não der certo, a gente não faz, se der certo, a gente continua. A gente é daquela prática. Então, acabou que a gente testou por um tempo, eu já senti melhor, eu já estava sentindo algumas melhorias no meu dia a dia, na minha, como se diz, na minha rotina. E eu continuei a minha dieta. Eu comecei a por um motivo de, como se diz, um motivo pessoal. E hoje em dia, eu estou feliz com a mudança que eu fiz. Ah, legal. E você vai seguir então, né? Porque você falou que era um teste inicial. Vai seguir. Eu vou estar aí, mas o futuro quero ser vegano. Mica, vamos começar um pouquinho da sua história lá no começo do jiu-jitsu. Como é que você começou a treinar, que você começou a se interessar pelo jiu-jitsu? Então, a minha história, ela não começa, na verdade, comigo. Ela começa com o meu pai. O meu pai pegou, começou a treinar quando ele tinha, acho que, não, 18 anos, é. Começou com 18 anos, aí parou. Aí, depois de um tempo, ele começou a trabalhar, parou. Aí, depois de um tempo, ele, acho que eu já tinha nascido, ele voltou para o jiu-jitsu. Eu acho que eu tinha uns dois anos. Aí, ele era faixa branca, ele treinava ali, eu ficava correndo ao redor do tatame. E com quatro anos, eu peguei e falei, pai, eu quero treinar. Aí, ele pegou, comprou uma kimono, comprou um enfaço de dinheiro e começou a me treinar. Lá, no treino, só que era de adultos, né? E eu participei da minha primeira competição aqui em Manaus. Eu gostei, ganhei. Eu, pô, quero continuar fazendo isso. Era até por aí, por enquanto, era um hobby. Deu bastante anos, eu não queria mais praticar o esporte por conta de não ter treinos. Para mim, né, era treino de adultos, então eu não tinha criança para treinar comigo. E depois de um tempo, eu peguei e falei assim, pai, eu não quero mais treino, você quer jogar futebol. Aí, foi aquela coisa, assim, eu vi que era ruim demais disso. Aí, depois de tudo, eu voltei para um jeito de novo. Aí, até meus 11, 12 anos, eu fazia jiu-jitsu por hobby. Eu praticava jiu-jitsu, eu era competidor, eu me destacava já em competições, mas eu não era profissional, assim, ao meu ver. E quando eu fui aos Estados Unidos para a primeira vez, eu assisti com 11 anos, ou foi 12, eu vi um outro tipo de jiu-jitsu. Eu vi um jiu-jitsu, assim, de uma forma ampla, né? Porque eu nunca tinha ido para uma competição fora do país. Aí, eu peguei e comecei a gostar, eu falei, pai, eu quero começar a fazer jiu-jitsu de forma profissional. Aí, tá bom, bora começar. Aí, a gente começou, 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 e até hoje eu estou nesse caminho aqui. Você viu uma outra mentalidade, né, do esporte? Você viu um outro... Eu vi o mesmo esporte, só que de uma forma mais legal. Eu nunca tinha visto, assim, uma competição tão grande quanto as competições nos Estados Unidos. É claro, eu já tinha ido para o brasileiro, já tinha ido para o mundial da CBJJ, para o brasileiro da CBJJJ também, mas quando eu fui para fora do país, assim, foi uma coisa meio diferente para mim. Foi uma experiência para mim que foi bem legal. Eu gostei muito. E assim, você ainda é novinho, né, e já viajou para um monte de países. Como que é isso? Você ainda... Acabou que o jiu-jitsu me proporcionou muita coisa, né? Acabou me proporcionando conhecendo pessoas novas, conhecer locais novos, conhecer culturas novas. Então, eu sou grato por isso. E você procura aproveitar, por exemplo, ir para o Emirados Árabes. Aí, lá, tem diversos brasileiros. Ir para os Estados Unidos, que tem muita gente boa lá também. Você procura aproveitar esses momentos para aprimorar o seu jogo, conhecer coisas novas? Como é que é esse intercâmbio? Ah, não, sim. Sempre que eu vou para um local novo, eu tenho que estar com a minha mente aberta. Eu acho que, hoje em dia, a pessoa que tem a mente aberta é a pessoa que mais evolui, né? Porque se você pegar e se querer se prender só a um conceito, acaba que você nunca vai encontrar uma coisa nova, você nunca vai pôr em prática algo novo e você não vai evoluir. Você vai ficar naquele local aí. Talvez você continue no mesmo nível que você está. Possa ser um nível bom, um nível médio. Mas você nunca vai pegar e se superar. Então, eu acho que é sempre legal todo mundo ter a mente aberta. Não digo somente para aprendizado técnico, mas digo também para aprendizado de tipos de treino, de alimentação, de vivência, da sua rotina. Então, é sempre legal ter a mente aberta. E assim, sobre competições, você encontrava muitas dificuldades na faixa azul juvenil, sei agora a faixa roxa, mas muitos eventos não tinham ali as competições para você lutar. Você acabava ganhando, mas você não fazia o que era mais legal, que era entrar ali no tatame, lutar, você fazia apelo para a IBJJF. Até no brasileiro, não foi do ano passado? Você acabou não competindo. Como que foi esse processo todo? Você se prepara, chega na competição, aí chega lá, não tem luta. Era um pouco frustrante para você? Olha, eu acho que realmente é frustrante para mim, porque eu chegar numa competição, eu gosto de lutar. Eu gosto de sentir aquela adrenalina, eu gosto de sentir a vibração da torcida. É uma coisa que é legal. Mas quando eu chego na competição, assim, eu assistir os outros só lutar, é claro que eu gosto. Eu estou ali na competição, eu torço para os meus colegas, eu estou ali vibrando com cada vitória que eles têm, eu estou ali com eles até no momento que eles pedem. Então, eu gosto daquela sensação, mas quando eu estou lutando também é uma sensação legal. Então, acaba que frustra um pouco. Mas eu sei que é necessário essa etapa para a gente poder chegar no alto nível. É necessário a gente passar por cada um desses tempos para poder chegar naquele patamar que a gente quer, que é a faixa preta. E você pensava em desanimar, pensava em desistir? Ou você tinha a cabeça tranquila, sabendo que momento certo ia chegar? Até que não. Eu nunca pensei em desistir, se não fosse por aquela minha idade de criança, quando eu tinha uns sete anos. Depois daquilo daí, eu nunca pensei em desistir do esporte. Mas, no momento que eu me decidi ser profissional, eu abandonei a minha escola, eu continuo estudando, eu não digo que eu abandonei a escola, porque eu continuo estudando. Eu abandonei a escola, então, eu digo que eu tenho um plano A. Para mim, tem pessoas que pegam. Pá, Mica, e se o Jiu-Jitsu não der certo? Rapaz, eu estou botando todo o meu esforço, estou botando tudo o que eu posso no plano A. como é que não vai dar certo? Então, eu acredito que, se eu fizer tudo certinho, eu vou chegar onde eu quero chegar. Mano, eu vou te falar. Deixa eu ver. Recapitulou, qual foi a pergunta mesmo, só para me lembrar do assunto? Qual foi? Não, essa é a questão da não ter aglutas, se isso te desestimulava a querer parar. Não, o desestimulo nunca veio na minha cabeça, até porque eu tenho o meu pai do meu lado, eu tenho a minha família do meu lado, sempre que eu pensava em algum momento desistir, eu pensava na minha mãe, o velhinho está rindo aqui, deu pano mental aqui, deu pano. É, e o seu pai, ele está ali sempre muito presente, ele está aqui na live, eu ia te colocar para lá. Eu espero que o velhinho seja uma das peças principais do jogo, porque ele é o meu treinador, ele é o cara que está aqui em casa, ele vem me agredindo também, é tipo que eu sou nutricionista também, é como se fosse o meu preparador, o meu psicólogo, ele é o que está no lado aí toda hora. É claro, eu tenho as pessoas que cuidam dessas partes, mas eu acho que a engrenagem não rodava. E ele acaba separando, te deixa focado só para treinar, ele acaba absorvendo todo o entorno, resolvendo tudo, e você é só o foco em treino, né? Sim. Acaba que o meu pai, eu vejo que ele está me treinando para um dia eu caminhar sozinho. Então, ele pega, e todo dia ele fala para mim, eu quero que um dia você chegue na sua faixa preta, na sua idade adulta, você pega e você leva a sua mãe para onde você quiser, dê o que você quiser para ela, dê o que você quiser para mim. Então, eu vou preparar você para você caminhar sozinho. Então, ele pega, ele está ali comigo assim, está treinando, fazendo umas coisas, pega e tenta não só aprender a posição, mas tenta aprender detalhes dela, porque um dia você vai ser professor. Aí, ele também pega e faz assim, tenta aprender um pouco mais sobre a alimentação, tenta aprender um pouco mais sobre a gerenciamento de academia. Então, eu acredito que ele está a todo momento, não só ensinando a ser um atleta, uma pessoa melhor, mas também está me criando para poder ser um faixa preta, uma pessoa para o futuro se respeitar, respeitar uma pessoa que consiga transmitir conhecimento para as outras e inspirar as outras pessoas. Eu acho que é esse o nosso objetivo. É um reitor ali, de pessoas, de um time. A gente tem uma pergunta aqui, que é... Calma aí. A Mia, ela perguntou assim, que ela tem um filho de 12 anos que é muito bom no jiu-jitsu. Qual conselho você daria para o crescimento dele profissional? Então, eu acredito que 12 anos, a criança já tem um rosto címico, ela já tem uma mente que ela já sabe decidir o que ela quer. Foi até na idade que eu decidi ser profissional. porém, eu não acho que os pais pegarem e tentarem forçar a criança a querer ser uma coisa que ela não é, dê certo. Então, você tem que perguntar para o seu filho e ver o que ele quer realmente para a vida dele. Porque o que eu mais vejo em dia é o cara e chega bem assim, manda até mensagem para mim, manda mensagem para o meu pai, manda mensagem para os meus amigos. Pô, eu quero ser profissional e eu faço o que for. Aí, quando eu vejo, já aconteceu de chegar na academia, pessoas falam assim, quero ser profissional. Tá bom, vamos te dar o treinamento, vamos te dar a alimentação, vamos fazer isso para ti. A pessoa vai ao primeiro dia, vai ao segundo dia, vai ao terceiro dia e falta. Então, você tem que ver a que ponto a pessoa realmente quer aquilo para ela. Se a pessoa com, mesmo que seja os 12 anos dele, se ele quer aquilo realmente para ele, se decide fazer aquilo, eu acredito que vale a pena, como se diz, vale a pena investir. Porque eu acredito que o Jitsu foi o que me abriu o porte para onde eu estou hoje em dia. Então, você só tem que ter uma coisa em mente, você tem que ver o que a pessoa realmente quer para ela. Acho que essa é a pergunta. Verdade. Mica, no início ali de 2019, você ganhou uma projeção muito grande, quando você finalizou o Faixa Preta, você era ainda Faixa Azul, finalizou o Faixa Preta, num desafio da Copa Pódios, aí a organização da Copa Pódio ia colocar você para participar do GP. Como é que foi todo aquele momento ali na sua vida, que você acabou indo parar em sites aqui no Brasil todo, fora do país também? Você já era, você já tinha um conhecimento do público, mas ali acho que ficou algo maior, né? Como é que foi lidar com aquele momento todo? Então, foi um momento assim de meio que felicidade, né? Porque tinha pessoas que estavam me conhecendo, mas também foi um momento meio confuso, porque eu tinha acabado de sair de uma luta, tinha saído meio que vitorioso, assim, ao meu ver, mas tinha gente que pegava e falava mal de mim. Falava, pô, moleque folgado, não sei o quê, pô, moleque aí quer ficar desafiando faixa preta, pô, moleque vai entrar no GP, como é que você quer fazer isso? Moleque é uma faixa azul aí, não sei o quê. Então, acaba que eu ficava meio confuso. E depois de um tempo eu comecei a entender que realmente a gente vai começando a se destacar um pouquinho mais, a gente vai começando a ganhar um pouco mais de projeção, vai acontecer isso, de ter pessoas que vão estar do nosso lado, vai ter pessoas que vão estar contra a gente, e a partir do momento que eu percebi isso, a minha mente começou a ficar mais tranquila, porque eu vi que eu ia começar a ganhar mais projeção, eu ia começar a ter mais gente no lado, mas eu ia também aumentar o número de pessoas que iam querer me derrubar, então eu acho que naquele momento foi, eu acho, um dos momentos que eu mais precisei da minha família, do meu lado. porque às vezes tinha dia que eu ficava até meio triste, porque eu pegava assim, tava vendo postagem, eu passava comentário, aí eu lia uns comentários assim, meio agressivos, eu nunca nem tinha visto a pessoa na minha vida, e o cara pegando já falava de mim, era, via com aquele tão agressivo, falava mal, assim, caramba, o que que eu fiz? as pessoas nem conhecem a sua amizade, eu fiquei bem bem confuso naquele momento, mas graças a Deus eu peguei depois de um tempo assim, eu comecei a acessinar melhor, comecei a ver que o número de pessoas que falavam mal e o número de pessoas que me apoiavam era totalmente diferente, porque o número de pessoas que me apoiavam era muito grande, então eu comecei a focar, na verdade, no número de pessoas que estavam do meu lado, ainda desde então eu fui só caminhando. Verdade. Você estava preparado para lutar ali? Eu fiquei muito ansioso, eu queria que você participasse, porque eu acho que ia ser algo histórico no jiu-jitsu, você estava realmente preparado, focado ali no GP? Então, eu acredito que o sempre tem uma razão para tudo, então eu acho que se fosse a vontade dele e ia lutar seu evento, eu ia lutar, eu não ia, claro, deixar uma oportunidade escapar pelos dedos, assim, sempre que a gente tiver uma oportunidade tem que tentar agarrar ela, né? É o que muita gente pega e pensa, pô, eu nunca tive uma oportunidade da vida, não, cara, a oportunidade é o que eu vou dizer, a sorte e o azar que as pessoas falam. A sorte, o que que é? Apareceu a oportunidade, a pessoa estava preparada e ela agarrou a oportunidade, isso é a sorte, o azar é quando a pessoa pega, tem a oportunidade, não estava preparada ou não soube agarrar. Então, naquele momento, eu fiquei que, se a oportunidade viesse, eu ia tentar me preparar e ia tentar agarrar. Não tinha, não tinha por que eu recusar um evento daquela magnitude para mim, para mim não, não tá, porque, ah, sou um faixa azul, os caras não querem isso, vai ter muita gente falando mal, não, é uma oportunidade, eu tenho que agarrar. mas se fosse para mim votar, eu teria votado, mas como não foi para votar, então eu acabei ficando de fora. E, olhando um pouquinho mais para frente, você vem participando, né, de trailers com o pessoal do Dream Art, que o Isaac Baiense vem liderando, uma galera muito boa que está chegando aí na faixa preta, alguns já são, outros faixa marrom, outros roxa, como você, azul, como é que é esse grupo, você poder participar ali de um grupo bem forte, né, que está vindo para as próximas gerações aí do jiu-jitsu? Ah, eu acho que é uma coisa, é uma iniciativa legal, né, o Dream Art, ele começou um projeto não tão grande, ele começou acho que com dois, quatro atletas, assim, foi uma coisa que era para, eu não sei se eles pensavam já na magnitude que o projeto ganharia, mas hoje em dia eu vejo que é um projeto que até fora do país já tem nome, já é um projeto grande, então eu acho que é legal, às vezes está ali em equipe, até o, a vibe do treino é legal, porque eu fiquei até uma semana em São Paulo, eu fiquei treinando com o pessoal do Dream Art, e os treinos são legais, eu gosto daquela vibe de porradaria ali, todo mundo sai do treino, a galera conversa normal, mas está ali no meio um para matar o outro, então eu acho, eu gostava dele. E o Dream Art, ele pertence ali, o Isaac, né, ele é da Aliança, então vocês acabam tendo a estrutura ali também da Aliança, né, como suporte, como já teve contato com o Fábio Gurgel, com outros nomes ali de peso, para conversar, uma orientação? Ah, já tive contato sim, só que eu não tive tanto achego, mas eu tenho contato com o Fábio, eu tinha contato com o Mestre Wang, com o Mestre Cobrinha, assim que a galera da Aliança, tanto que eu até fiquei, acho que, feito seis, cinco meses com o Mestre Cobrinha, tendo contato diário com ele, vendo o que ele fazia de treino, o que ele fazia sobre dieta, eu já tive contato com o Isaac, então a gente teve contato com os nomes grandes da Aliança, então acabou que eu vi muitas mentes diferentes, que é uma coisa que até hoje em dia a gente estuda bastante, que a gente vê a pessoa de sucesso, a gente quer ser igual àquela pessoa, então a gente estuda com as pessoas, então quanto mais intimidade, mais contato a gente tiver com eles, é melhor, né? Verdade. Pessoal que está aqui nos assistindo e quiser mandar perguntas para o Mica, é só mandar que eu vou tentando separar algumas aqui para passar para ele. Mica, quem acaba se inspirando mais, assim, o jogo ou a personalidade, a mente de campeão, alguém que você olha assim e você fala, pô, esses caras aqui são minha inspiração dentro do jiu-jitsu? Três caras. Eu acho que desde pequenininho eu era fã do Rodolfo, eu tenho foto minha desde que eu acho que eu tinha uns 10 anos, 9 anos assim, com o Rodolfo, no ano brasileiro ainda, e continuo sendo fã dele, só pela personalidade dele, pelo nível que ele tinha, e ainda tem, pela mente que ele tem de campeão na hora da luta ali. Eu gosto também do Roger Gressis também, que para mim é um dos atletas mais exemplares que tem na atualidade, que já teve também da geração dele, porque é um cara humilde, é um cara que eu nunca vi envolvido em escândalo nenhum, é um cara que é um atleta de altíssimo nível, um cara de família, então eu tenho ele como exemplo também, e eu acho que o Lucas Wepple também, que é o mesmo, eu acho que os três são no mesmo embalo, são pessoas humildes, são grandes atletas, e são pessoas exemplares assim, para mim. O Mahiri Osh, ele perguntou se você, você já lutou MMA, não né, mas você pensa em lutar MMA? Eu acho que eu respondi bastante essa pergunta, o MMA hoje, eu não tenho pretensão nenhuma de lutar, até porque eu estou me focando bastante no jiu-jitsu, mas se desse um dia assim, eu nunca vou descartar ideia nenhuma, porque eu não sei como é que vai estar a minha mente no futuro, então, como eu já disse, eu não descarto ideias, pode ser que eu lute, pode ser que eu não lute, tem que ver, pode estar lá na frente. Mas hoje é uma ideia mais distante, né? Sim, sim, é uma ideia já, mas só lá para frente. O Vitor Soares perguntou aqui se você foi campeão estadual de judô em 2020, o que você achou do nível da competição? Então, o judô aqui no Amazonas é um esporte, os atletas que lutam são duros, porém, eu não digo que é um esporte muito populoso, até porque o esporte que predomina aqui na região norte, eu acho que é o jiu-jitsu. O judô acaba que ele não tem muitos atletas, mas os atletas que eles têm são duros. Então, o nível da competição eu achei alto, eu gostei. Tem outra pergunta aqui legal, o Felipe perguntou qual foi o seu maior rival na sua carreira até agora? Não sei. Acaba que eu acho que eu não tenho um rival, uma pessoa que eu diga cara, ele é o cara que eu quero lutar toda hora. Não, eu acho que eu gosto de todos os atletas que entram na minha categoria, porque todos têm um jogo diferente, todos têm uma mentalidade diferente, todos têm um objetivo diferente, então, cada luta que eu tenho com os atletas da minha divisão é diferente. então, eu acho que todos os atletas para mim são duros, têm as formas especiais de lidar com a situação, então, não tem como dizer que eu tenho um rival. Olhando para a faixa preta, assim, sei que ainda falta um tempinho, mas qual dos caras que estão ali, dos lutadores, que você gostaria de enfrentar? Você se vê, se pega pensando ou enfrentando naquele lutador? Bastante gente. É que é uma coisa, eu nunca foquei muito em um atleta, eu gosto, eu gosto de ficar prestando atenção entre as categorias da médio, a meio pesado e a pesada, que eu acho que vão ser as minhas visões futuras, né? Eu não creio que eu vá ser um super pesado, um pesadíssimo, porque até a minha, o meu, o meu porte físico, sempre que eu era pequeno, eu acabei acompanhando sempre essa trajetória, eu iniciava uma categoria sempre de médio e para o final do ano ou no outro ano eu já estava de meio pesado ou pesado, era sempre isso, então acho que eu me vejo lutando hoje em dia com os atletas da médio e da pesada, da médio e da pesada. O Zé Franca perguntou se você pensa em morar nos Estados Unidos. Claro, eu acho que eu gosto dos Estados Unidos, é um país que eu sempre que eu visito eu gosto, eu gosto também do idioma, do inglês, eu gosto da cultura deles lá e eu acho que é um povo bem bacana depois que você conhece, né? Então assim, eu penso em morar nos Estados Unidos. E aqui tem uma outra legal também aqui, o Anderson, ele perguntou se você tem pretensão de lutar os principais campeonatos sem kimono, como por exemplo o Mundial e o ADCC. O ADCC que é sem dúvida nenhuma o maior evento, né? De grande o ADCC é muito o do o 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 Oi Quer cair daqui A internet Então Você tem vontade de lutar Algum mundial sem kimono Ou então ADCC Não, claro, sim A gente está olhando mais para frente Eu gostaria de participar ADCC, até porque Hoje é um dos eventos que mais tem visibilidade Também no Nogi Por exemplo, você vê Hoje os maiores atentos do Jiu-Jitsu tentam lutar ADCC, alguns tem O êxito em ganhar Alguns não Então acho que seria um Seria um desastre Bem legal para mim Porque eu acho que é um campeonato De um nível altíssimo E eu gostaria de participar E até Do mundial Nogi também, gostaria de participar E você já Você tem participado De alguns eventos Aí em Manaus E pelo Até nos Estados Unidos Não tem sem kimono? Sim, sim Mas Aqui em Manaus Geralmente Eu não estou participando De campeonato No Nogi Assim Exclusivamente Eu estou participando Mas é de preparar Que o Ayrson Que a gente começou a praticar O Ayrson faz Acho que um tempo E acabou que a gente Estava tentando se aventurar Por essa nova Nossa nova modalidade Acabou que eu O Diaguinho O Alessandro E o João Que é da D-Art Que se calcificou Para o Brasileiro De Cadete E de Júnior Com a última competição Então a gente vai Tentar ver no que dá E só para a gente fechar Mica Para a gente encerrar aqui Quais que são Para você Os seus maiores desafios Hoje na faixa roxa Que acabou que Teve o Brasileiro cancelado O PAN O Mundial também Foi adiado O World Pro Então ficou um pouquinho Complicado Esse primeiro semestre Do Jiu Jitsu Mas quais que você enxerga Hoje os seus maiores objetivos Então Esse ano Eu estava com o planejamento De lutar Os eventos da UAE E as lutas casadas Até porque Os eventos da UDGF Como eu subi para a roxa Não tem muitos atletas Mas eu ainda estava Com pretensão De lutar O World Pro Com pretensão De lutar O Fight Swing Que seria em Miami Em abril agora E o O Mundial Acho que esses seriam Os três eventos Que eu estava querendo Lutar Quando eu falei Se eu peguei a roxa Ou não peguei a marrom Não sei Ninguém sabe Pode ser uma surpresa vindo Pode ser uma surpresa ainda Quem sabe né Será que ainda estou de roxa? Deixar a galera Na curiosidade Mica Muito obrigado Cara Pelo seu tempo Foi bem descontraído Bem legal Deu para Interagir bastante Com o pessoal Aqui também Obrigadão Falou E sucesso Não Eu quero agradecer Sempre que eu era Menazinho Eu sonhava De aparecer Numa revista Da Tatame Daquilo Eu lembro Da época Que meu pai Comprava as revistas Acabou que Na área digital As revistas Deram uma Diminuída Mas ainda É uma honra Estar aqui No Instagram Só agradecer A honra De você estar Me recebendo Aqui hoje Agradecer a todo mundo Que assistiu a live E é isso Fique com Deus E até a próxima Valeu irmão Obrigadão Obrigadão Fique com Deus Valeu pessoal Obrigado a todos Que assistiram a live Lúcio 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 Lúcio